E eu quero falar aqui também, desde segunda-feira, né, desde segunda-feira, virador, estamos fazendo o inteiro mais longo de Goiaduba, que é o meu, foi noticiado aí que eu já tinha sido afastado, não estaria mais no cargo, né, então desde segunda-feira está fazendo esse velório aí, eu vim até de branco, hoje vou mostrar que eu estou aqui, estou vivo, tá, realmente teve uma decisão desfavorável no Tribunal Regional Eleitoral, aqui na primeira instância a gente foi absolvido, mas a gente, em segunda instância, teve essa condenação, mas quero dizer, quis esclarecer que cabe recurso, cabe recurso para o próprio Tribunal, cabe recurso para a Estância Superior, e eu confio na Justiça, sou advogado há mais de dez anos, não tenho outro motivo a não ser confiado na Justiça, e tenho certeza que vai ser revertida essa decisão, e eu continuo, como vocês estão vendo aqui, trabalhando em prova da sociedade Goiaduba, vou estar aqui, vou presidir as sessões, mês que vem também estarei aqui presidindo as sessões, só para deixar para entrar, como foi noticiado aí por parte da imprensa, já teria até outro vereador aqui no lugar já, então só para esclarecer para a sociedade, né, estou aqui, estou fazendo meu trabalho, vou continuar meu trabalho para a porcentagem, vou continuar meu trabalho aqui, juntamente com vocês, a não ser que seja uma determinização judicial, que mude isso, mas eu acho que a lei que faculta esse direito, ainda não foi transitado e julgado, todos os recursos, mas permaneça aqui, espero que esse delói que a imprensa está fazendo aí, parte da imprensa, parte da imprensa, muito bem, parte da imprensa, não quero que eu comentei aqui, ele acaba, porque estou aqui, estou trabalhando e vou permanecer, bom? Então, obrigado.